Lançamentos de PS3 a partir de 60 reais e de PS4 80 reais E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games Bom, estamos de volta aí, jogo novo no canal, Android, iOS, né? Sempre o Jean vai estar trazendo novidade para vocês, beleza? E dessa vez aí, recomendação de vocês mesmo, né? Os amigos que acompanham o canal, comercial Bus Simulator 16, tá? Foi recomendação de vocês, eu vou trazendo aí Se vocês souberem de algum jogo bacana, deixem nos comentários que o Jean vai testar E se o Jean gostar, traz aí apresentando para os amigos, beleza? Antes de começar a gameplay, já vou deixando meu forte abraço a todos vocês que vêm acompanhando o canal aí Deixando seu like marotão, compartilhando o vídeo com os amigos nas redes sociais O meu muito obrigado, tá? Bora só colocar o dedão no like aí para dar aquela força no canal, beleza? Então vamos nessa Ó, tem vários ônibus, né? Com certeza, são bloqueados A maioria dos jogos é assim, né? Ó, bastante ônibus, tá? Então eu vou jogar com o primeiro que está desbloqueado E vamos nessa, né? Vamos lá, play! Bom, estamos aí Temos que dirigir sempre no pontinho que está no mapa lá É só seguir o que o jogo pede, tá? Então, vamos nessa aí Tem, ó, essa câmera Essa câmera de dentro, ó Que funciona todos os marcadores de dentro, tá? São três tipos de câmera que tem Tem a seta, farol normal, buzino, ó Os limpadores Deixa eu ver se o limpador funciona aqui Ó, funciona, ó Beleza? Então vamos lá, então Eu vou jogar com a câmera do lado de fora, assim, ó Que é bem mais bacaninha Essa musiquinha Tá, tá aqui, tá, hein? Ó Olha o tio Olha o tio, anda logo Olha lá o estilinho dele subindo o ônibus Hello Beleza Bom, deu pra vocês perceberem O ponto é pra lá Então temos que dar seta aqui É, lógico Eu joguei testando Por isso que eu tô trazendo pra vocês O semáforo aqui Não funciona Não fununcia Não funciona E o ônibus é difícil de estersar, cara Esqueci disso aí Ele não vira o... O volante Muito, né? Vamos parar aqui Bacana o jogo Gostei Curti Paramos Pessoal desce aí, ó Os dois certinho que desceram Não é... Sobe um... Um certo passageiro Ele desce outro, né? Não São os dois iguaizinhos Ó Passamos de level Vamos pro próximo level, então Ó Já ganhei dinheiro pra desbloquear o segundo ônibus Eu vou comprar aqui, ó 90 mil Não, é 90 mil Eu tenho 20 mil Não desbloqueamos ainda não Vamos com... Ó Tem pneus pra desbloquear Pinturas pra ser desbloqueadas, tá? E melhorias no ônibus também, tá? Só que eu não vou gastar dinheiro Vou tentar juntar pra ver se a gente consegue comprar outro ônibus aí Se a galera curtir, eu trago mais game desse jogo aqui, né? Mais game play Play Vamos pro segundo Tá aí Vambora Vou louco, freio muito Aí Ah É sempre os mesmos dois tiozinhos É tiozinha e tiazinha que entram, né? Será que não vai ter passageiro diferente? Transporte o passageiro para o destino Tá, vamos lá Eles compraram o ônibus, hein, galera? Transportar eles, hein? Agora eu vou virar bem aqui, ó Os destinos são pertinho, né? E o jantar dando certo Pode continuar dando certo, né? Ah, não, ó Tem passageiro novo ali, ó Olha lá Nossa, tio Mas deveria ficar mais perto da porta pra subir, né? Andante Bom, já saímos Vamos dar seta aqui Vamos abrir bem aqui, ó Ah, freio muito Aí vai bater Ui Uh Tá certo aqui de novo Ó o tiozinho passou com tudo ali Com o carro ali, rapaz Ó um pouquinho Aê Ó o andantezinho saindo Marvadinho Bye bye Onde que eu tenho que ir agora? Tem que ir lá naquele ponto vermelho lá? Entra aqui Tem um ponto verde ali, ó Eu não sei onde que é aquele ponto verde Eu acho que é aqui, né? Vou rodar, procurar aí Aqui, ó Achei Como é que dá ré aqui? Aqui Tá certo pra cá, já Abriu a cancela Ah, é o Estacionamento aí, mano Vai vendo Vamos dar ré Jogo leve Não é pesado Parar aqui Tá aí Passando de leve E o Jean dando certo pra entrar Ele não desligou nem no estacionamento, né? Vamos pro próximo? Bom É isso aí Foi mais pra apresentar o jogo pra vocês O próximo vídeo também é novidade Fica ligado no canal E conforme eu falei lá no começo do vídeo Se você souber de algum jogo bacana Deixa nos comentários Que o Jeanzão vai estar lendo aí E quem sabe Eu apresento pra vocês aí Beleza? Ó Quem quiser assistir mais vídeo Lá na parte de cima do celular direito O Jean deixa Algumas gameplay bacana Pra vocês assistirem aí Valeu? E já sabe Quem curtiu o vídeo Aquele joinha Compartilha o vídeo Favorita o vídeo Pra ajudar aí o nosso canal E se você não for inscrito Só clicar no botãozinho abaixo aí, ó Pra tá se inscrevendo E tá acompanhando o canal Beleza? Vou ficando por aqui Forte abraço a todos Valeu Fui E aí E aí E aí E aí